Me espere no portão, coração desarmado, todo o meu de solidão. Juro que me arrependi, falta você ter um ar. Não aguento essa saudade, esse amor abençoar. Sou da saída o que voa, querendo mudar o rio, na escuridão da noite. Bem longe dos meus saídos, eu sou teu jovem abençoar. Os meus saídos, eu sou teu jovem abençoar. E se não vira comigo, se você ama, perdoa. Se não vira comigo, se você ama, perdoa. Coração desarmado, todo o meu de solidão. Coração desarmado, todo o meu de solidão. Juro que me arrependi, falta você ter um ar. Não aguento essa saudade, esse amor abençoar. Coração desarmado, todo o meu de solidão. Coração desarmado, todo o meu de solidão. Coração desarmado, todo o meu... Coração desarmado, todo o meu de solidão. Vê se não brinca comigo, se você a vai derrubar. Vê se não brinca comigo, se você a vai derrubar. Vê se não brinca comigo, se você a vai derrubar. Tchau! Música 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 Música